Alô! Alô! Ô Antiguinho, bom dia! Bom dia, quem fala? Bom dia não, boa noite, né? É, boa noite porque eu não dormi, né? Quem é? É o Júnior, Cotia. Fala, tudo bem? Tranquilo. Tudo tranquilo, tá trabalhando? Mais um, uma noite aí, né? Mais uma noite, né, rapaz? Você tá triste? Não, triste porque tá frio, né, Antiguinho? É mesmo, é ruim trabalhar no frio, né? É muito aberto aí onde você trabalha? Ah, eu trabalho aqui no Granja Viame aqui, né? Aqui em Cotia aqui, aqui atrás do Parque Semucã, que é frio pra cacete. É, Cotia é frio, meu, Cotia é frio, né? Então, aí atrás é frio, então. Basta, tá atrás do parque, né? Sim, sim, no parque, exatamente. É o que eu disse, jamais diria outra coisa e tendência, jamais tentaria tendenciar uma brincadeira tão boba com você, viu? Não, né? Ainda mais digno. Eu te respeito, rapaz, eu te respeito, né? Você tá no meu coração, viu? Você tá no meu coração. E vem cá, e você tem mulher, você tem filho? Inclusive, Diguinho, eu vou até te falar, eu conheci minha esposa em 2011 no seu programa. É mesmo? Quando você saía, a gente dava o telefone aí e tal. Ah, então, agora você já quer dar o telefone de novo pra trocar de esposa. Nunca mais, você é doido? É, não? Ainda tá tudo bem? Já são sete anos de casado, já são sete anos de casado, já. Ah, olha. Tô bem, graças a Deus. Olha, que legal, cara, olha. Tá vendo esse programa, fez-se até transar um cara sem esperança. Nossa, e ainda arrumou a esposa, já tem família, né? Graças a Deus. Ah, bem, demais, cara. Gostei, viu? Gostei. É filho ou filha que você tem? Eu tenho um filho. É, qual o nome dele? Nathan Henrique. É, quantos anos ele tem? Hoje ele já tá grandão, né? Ah, esse é do meu primeiro casamento, tem dezesseis, né? Ah, entendi. Esse é o segundo casamento, quando eu conheci minha esposa, o segundo casamento que eu fui conhecendo o seu programa. E com ela você não teve filho? Não, não. E nem quer ter também? Não, porque ela já tem um dela e eu tenho. Então a gente tá nos felizes assim. Ah, entendi. Então tá certo, cara. É porque até que é porque é caro, né? É caro, né? É caro e hoje em dia o país não deixa a gente criar os filhos da forma que a gente quer, né? É, é aí. Muita roubalheira, muita coisa errada. Então é difícil. É muito mau exemplo, né? Pra pôr uma criança no mundo, não é verdade? Eu vi sua filhinha ontem, rapaz, bonita, hein? Da noite lá. Ah, ela participou mesmo, viu? É, eu vi ela bonita. Não tem nada a ver com o pai, né? Tem que ver a mãe, né? Mas ela é bonita, hein? Obrigado, cara. Obrigado. Fico agradecido, viu? Então forte abraço aí. Não, 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 pessoal, assim, porque ela é bonita mesmo. Fica de parabéns pela filha que tem. Inteligente. Obrigado, obrigado. Um abração pra você. Valeu. Pessoal, vocês viram, né? Você vê como que é esse pessoal de imprensa esportiva, né? É, o goleiro do Liverpool, né? Tomou, é Karius o nome dele, ele tomou, falhou duas vezes na final da Champions League contra o Real Madrid, né? E falhas decisivas que fizeram o Liverpool perder o jogo, né? Fora que também o Salah tinha quebrado o braço lá, enfim. Mas ele falhou, e ele falhou, e falhou decisivamente. Aí, a imprensa, né? Ele falhou, e daí ele soltou na imprensa que ele teve uma concussão cerebral. Uma concussão cerebral. Ah, ele tava sem reflexo, tava sem do quê? Só que esse goleiro na Premier League, que eu assisto, que é o campeonato inglês, ele já tinha falhado umas três, quatro vezes antes. E ali, ele não tinha concussão cerebral. E agora o Liverpool tá fazendo amistoso, ele já falhou duas vezes. Inclusive, inclusive entregando um gol, né? Pra um cara. Então, quer dizer, o cara é ruim ou ele tem concussão cerebral direto? Vai dormir, né, meu? O cara, ao invés de assumir, não, eu errei. Né, né? Porque na época que, bom, não sei, né? Eu tenho 37 anos. Na época que eu jogava futebol, né? Que se eu jogava bola na rua, tinha um técnico, o técnico só faltava arrancar a tua orelha. Tá bom! Vai, 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 vai! Agora não, né? Tava até conversando com o Márcio do Uber, o Dunga, na época da Copa de 94. Apontava o dedo até na cara do Romário. Falava, meu, você não vai fazer não? Vamos marcar, pô, não faz isso, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, termina o jogo, o capitão Tiago Silva fala assim, O Neymar tem que chorar mesmo. Chorar faz bem. Limpa a alma. Ah, vai dormir, bicho. Tá assistindo muito My Little Pony, pelo amor de Deus. Que que é isso, cara? Nossa, você tem que assistir mais Jaspion. Mais Jiraya, mais Change, mas... Onde, mas que geração cocô de futebol, né? Que geração horrorosa essa, né? Que geração horrível. Ai, meu Deus, eu perdi, eu tomei... Ai, tomei uma... Ah, não, 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 mil vezes não, né? Ai, você vê, né? Quando a mentira, ela é desmascarada muito rapidamente, né? A concussão tá até hoje, tava antes também. O goleiro... A única conclusão que a gente chega é a seguinte. O goleiro é ruim. Ruim pra cacete. Pronto. Por isso que o Liverpool quer contratar outro. Diguinho, o Neymar virou uma piada mundial. Só os gringos zoando. Gabriel Alves. Diguinho, com a Copa do Mundo chegando ao final, fico aqui lembrando dos seus tempos de gramado, né? De Nápoles, Fiorentina. É verdade, né? Borussia é ótimo. Eu também tenho muita saudade. Ô, Diguinho, quando você jogava a bola, o pessoal confundia-se com a bola, não? Não, mas deixa pra lá, não. Sem grosserias, né? Vai lá. Bande coruja. Diguinho, já que você tocou aí no assunto de futebol, eu quero aproveitar e dizer que... Eu acho que o Neymar tá aqui em Campinas. E a temperatura aqui não para de cair. Józinhos aí, abraço. Tudo de bom. Obrigado, cara. Um abraço. Tudo de bom pra você também. Ô, Diguinho, boa noite aí. Aqui é o Paulo. Eu tô desde Argentina, eu tô escutando vocês. Aí essa rádio é boa demais. Mas é verdade, meu. O pessoal tem que assistir mais o Jasper, né? Ejibã. Porque tem que colocar mais coragem nisso aí, meu. Aqui, a gente do lado de fora aqui do país, aqui. É uma vergonha ver o Neymar aí sendo... Puxa a cota aí sendo piada pra todo mundo. Um abraço grande aí. Obrigado, viu? Um abraço. E aí, Diguinho, bom dia, beleza? Como é que vai? Bom dia. Vamos chamar aí, Diguinho, pra você aí, ó. Obrigado. Ô, Diguinho, então quer dizer que você jogava bola, né? Sim. Só que você era a bola, né? Beleza, Diguinho? Aqui é o porteiro de Mirandinha da Vila Formosa. Valeu, Diguinho. Tamo junto às 10h06. É nóis. Tudo bom. Um abraço. Fica com Deus, garoto. Fui. É, Mirandinha. Já faz questão de entrar pra me alfinetar, né, cara? Você não pode ficar quieto, ouvindo de boa, né? Que você tinha que ligar e falar que eu era a bola, né? Ai, ai. Cuidado, hein, Mirandinha. Você sabe que quando eu quero, eu sou perigoso, hein? Eu sou perigoso, cara, né? Toma todo cuidado é pouco, viu? E pra salvar essa geração, precisamos criar uma nova arca de Noé. Compor a arca de macho alfa da nossa geração. E mulheres não feministas. Só assim pra repovoar o mundo de gente decente. O Leonardo Rezende, né? Realmente o mundo tá uma indecência, viu? Vamos lá, tem áudio. Vai, meu filho. Ô, Diguinho. Aqui quem fala é Jonathan de Plutão. E você falou que jogava futebol, mas você era a bola. Eu não acredito, bicho. Três pessoas já mandaram a mesma coisa. Pra que mandar também que era a bola? Fica um negócio chato, pô. Parece aqui em frente à rádio, então, pra você ver o que a bola vai fazer com você. É, eu sou goleiro. E adoro uma bola. A Mari de Sorocaba dizendo que eu sou a bola também. Vamos lá, mais uma. Diguinho, aqui quem fala é Diodata Eduardo, de Vila Velha, Espírito Santo. E eu queria só uma coisa. Se você jogava futebol, você era a bola. Ah, te catar. Ah, mais aqui. Pode botar mais áudio aí do pessoal, né? Nossa, é muito áudio, gente. É muita coisa que chega na madrugada. Bom dia, Diguinho. Aqui quem fala é a boca de lata. E aí, Diguinho, porque sabe que você joga o jogo game? Qual o seu jogo preferido? O seu imitador. GTA. Eu gosto muito de matar os bonecos, de matar a gente no GTA, né? Você desestressa, viu? E futebol, né, cara? Futebol. Hoje eu cheguei na quarta, tinha caído de divisão. Caiu umas três, quatro divisão. Mas é porque a internet em casa, não sei o que acontece, tá ruim, aí começa a dar aqueles delay, aí eu acabo perdendo o jogo. Hoje eu abri 3x0 no cara, a internet começou a travar. O cara empatou 3x3, mas fiquei com ódio, meu. Fiquei com ódio. Ave. Ave. Ó a tecnologia, né? Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Você já viu um time, o Criciúma, de futebol, que tem 75% dos direitos econômicos de um jogador Roger Guedes, receber menos do que um time, o Atlético, que tinha 0% na venda do mesmo? É uma diretoria amadora de incompetentes ou não é? O Vagueto, provavelmente, e torcedor do Criciúma, extremamente revoltado, né? Com a venda do Roger Guedes. Ô Pedro, pra onde o Roger Guedes foi? Estrangeiro. Estrangeiro? É, mas o país. Não, sim, mas pra que time? Vem aí pra mim, que eu tô com preguiça de digitar aqui, Roger Guedes. Vem aí pra mim aí, é, Roger... Xandon Lunen. Ah, foi pra China, então, pro Xandon Lunen, né? Olha aí. Ah, tá bom então, vai jogar na China. Legal.